Nós estamos aqui no município de Patos de Minas, com o São Antônio. Boa tarde, São Antônio. Boa tarde. Nós viemos aqui pegar um depoimento com ele. Ele que está utilizando o sistema Caramuru da NIM Brasil para o controle de todas as pragas e a parte também nutricional. Esse bananal está a que idade, São Antônio? Está com um ano e um mês. Treze meses. Treze meses. E a parte nutricional, o que o senhor observou no início, quando o senhor começou a aplicar? Então, a planta veio vigorosa. Um bananal com um ano e um mês já tem a mãe, já com o cacho praticamente granado e a filha já lançou o cacho. Vamos filmar o outro aqui, o segundo cacho. A filha já lançou o cacho. Então, ele veio super precoce, rápido. Nunca esperava que um bananal com um ano e um mês já tivesse o segundo cacho. Tivesse uma produtividade dessa. E o segundo cacho já está vindo bem graúdo. Bem mais número de bananas ali, de pencas. Aqui já é o segundo cacho. Com apenas treze meses. Então, o senhor notou o desenvolvimento precoce. Alta sanidade. Bananal super sadio. Os frutos com porte bom já, né? Para uma idade muito pequena. Excelente, ó. A banana está em porte bom, cheia. Vai ser bem aceito no mercado. Essa aqui é a BRS Platina, senhor Antônio? Isso, BRS Platina. Certo. E aqui a gente observa, ó. Bananal não é irrigado não, gente. Olha só o chão aí, ó. Para vocês verem. Às vezes pode achar que está precoce. Porque... Não, não, não. Nada de irrigação, ó. Só a natureza mesmo. Então, o sistema caramuru, ó. Aqueles produtores que não conhecem ainda. E aí, para todas as culturas. A gente vê aqui, ó. Inclusive, o senhor Antônio está fazendo um consórciozinho aqui do açafrão. Aqui no meio do bananal, ó. Olha só. E quando o senhor aplica os produtos, o açafrão também recebe, o senhor Antônio? Recebe um pouco. Ó, então a gente vê aqui, ó. O açafrão. Está bonito, ó. Com os fertilizantes da NIM Brasil. Que fazem parte do sistema caramuru. Está bonito o açafrão, ó. Com muita sombra. Mas está desenvolvendo. Já dá sim, né? Está 100% sombreado. Como vocês podem ver, ó. Chega aqui do lado, senhor Antônio. O pessoal tem uma ideia da altura. Comparando com a... O açafrão já está... Para cima do joelho, ó. Desenvolvimento muito bom. Apesar de estar na sombra, ó. Maravilha. Então, esse é o sistema caramuru, pessoal. A gente agradece, então, senhor Antônio. O depoimento. Muito obrigado. Boa tarde. 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 Boa tarde.